Na lista de casos de coronavírus por bairro de Goiânia, divulgada pela plataforma Covid Goiás da UFG, o setor bueno continua liderando o ranking, com 498 doentes confirmados. Mas o que chama a atenção na relação é que entre os 15 bairros com aumento estão as regiões mais afastadas, que não tinham tanto destaque antes, como o Conjunto Vera Cruz, com 131 casos, Jardim Curitiba, com 128, que superou o setor marista, seguindo do Jardim Nova Esperança, com 114 casos, número maior do que o do setor aeroporto. Nessa região, a gente observou que mesmo antes da publicação da flexibilização da atividade econômica, em vários locais de regiões mais afastadas, o comércio estava funcionando e a população estava circulando bastante nas ruas. Então, com isso, o vírus tem uma maior chance de transmissão nessa população. E agora, com a ampliação da testagem, a gente conseguiu observar que nessas regiões, nesses bairros mais afastados, o maior número de casos para a detecção do vírus que causa o Covid. Do terceiro para o quarto inquérito sorológico, aquela testagem em casa feita por sorteio, a Secretaria de Saúde disse que verificou um aumento de 300% nos casos. Para frear esse crescimento, aposta num reforço de testagem, de 300 para 700 por dia, e em parcerias para mais ampliação. Nós contratamos uma empresa de São Paulo para fazer os RT-PCRs e também nós fizemos um convênio com a UFG, só que nós estamos ainda esperando a chegada dos insumos para que a UFG possa fazer os testes para a Secretaria Municipal de Saúde. Na semana que vem, será feito um pregão para a compra de 140 mil testes rápidos, aqueles que o resultado sai em cerca de meia hora. A ideia da Secretaria Municipal de Saúde é fazer esses testes fora dos cais e postos, através de tendas e também drive-thru. Isso nos bairros com maior incidência de casos, para depois fazer o isolamento adequado dos doentes. Com a taxa de leitos de UTI cada vez mais reduzida, outra preocupação, agora do Estado, é com a possível falta de remédios, o que reforça a importância de todo mundo não se descuidar da proteção. A reabertura do comércio está longe de parecer que a situação está controlada. A gente ainda consegue abrir alguns leitos, tem algumas questões sendo trabalhadas nesse processo, mas lembrando que hoje talvez a principal necessidade, a dificuldade desse processo, seja com relação aos medicamentos que estão, as unidades estão abastecidas, mas se a gente tiver um aumento muito grande isso pode voltar a faltar de novo, e também a questão de força de trabalho dos profissionais de saúde para a organização desses serviços e para prestar esse serviço de qualidade para a população.